Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas Voltamos e agora vamos falar sobre o nono episódio de Twilight Zone Chama The Blue Scorpion Scorpion Azul Scorpion Azul Cara, eu tinha uma simpatia por esse episódio antes de assisti-lo Conte mais Por que com o Chris O'Dowd? Poxa, esse cara é muito legal Eu adoro o Chris O'Dowd, cara Ele só faz coisa bacana Ele é um ator legal, assim Mas ele, além de ser um ator bom, um ator legal, tecnicamente, um bom ator Ele tem um bom gosto pra escolher os papéis que ele quer pegar Ele sempre pega papéis interessantes, papéis bacanas, assim E faz bem feito, né? Sim, sim, ele faz bem feito E nesse episódio, ele... Assim, ele sempre pega papéis um pouco mais cômicos, né? Um pouco mais leves e tal E nesse episódio, ele tá num papel quase que 100% dramático Com algumas pitadas do humor dele espalhadas pelo episódio, assim Que eu não podia deixar de rir na hora, assim Porque ele é realmente um cara engraçado Uma pessoa engraçada, assim, né? Um ator engraçado E é o cara... Como ele é britânico e tudo mais, né? Ele é britânico, né? Ele é Como ele é britânico e tudo mais E trabalha muito com humor britânico e tudo mais Eu gosto muito disso porque é um humor muito mais... Sutil, mais fino Mais elegante Não é tão descrachado É mais inteligente É um humor bem mais legal, né? Mais suave também, né? É, eu gosto Eu gosto bastante Enfim, eu tenho duas recomendações a fazer Pra quem não conhece o Chris O'Dowd Assistam IT Crowd, que é uma série É uma série de TV Ela tem, acho que, quatro temporadas São séries de TV super curtinhas É uma série de TV super curtinha E cada temporada tem quatro episódios, seis episódios Super curtinho, super rapidinho de assistir Nossa senhora É, dá pra você assistir numa tarde Mal dá pra falar que é uma temporada isso É, é muito curtinho E eles ficaram uns anos sem gravar E depois voltaram anos depois pra gravar uma outra temporada E tal, super bacana É... É... Assim, uma das séries mais divertidas, assim Que tem Muito legal Você riu o tempo inteiro Muito bacana E outro é... Já na ficção científica É o Frequent Asked Questions About Time Travel Sabia que você ia falar nesse tempo Perguntas... Perguntas frequentemente perguntadas Sobre viagem no tempo Cara, é... Esse filme é muito legal É muito, 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 muito bom É realmente, na minha opinião Um dos melhores filmes de viagem no tempo Que tem, assim É... Tá lá em cima na lista Tá lá em cima, é... Um filme muito bacana Muito bacana Ó, eu acho que é realmente um dos top 10 melhores filmes de viagem no tempo que tem E, ironicamente, um dos mais desconhecidos, né? É... É... Não é um filme... Não é um filme muito conhecido As pessoas... Aqui no Brasil, pelo menos, passou bem despercebido esse filme E lá fora também não teve esse... Eu acho que aqui ninguém nunca ouviu falar nesse filme Mas é um filme que vale muito a pena assistir É muito engraçado E... Como ele lida com a viagem no tempo é muito legal O filme vai dando um nó aqui Dá um nó aqui Dá um nó aqui Então, essa é exatamente uma das coisas que eu mais gosto nesse filme E que, pra mim É... Mostra o quanto ele é bom É exatamente essa coisa Porque todo filme de viagem no tempo Você tem essa coisa de... O tempo todo tem uma... É... Ah, esqueci o nome Quando... É... Você volta no tempo pra matar seu avô, por exemplo Um paradoxo? Um paradoxo O tempo todo tem paradoxos e tudo mais Tem viagens no tempo que você tem que impedir alguma coisa Que impede a sua viagem no tempo Ou... Sabe? São um monte de coisas Nesse não Esse é... É um dos pouquíssimos que... Inevitavelmente vai acabar tendo um paradoxo Sim, sim, sim Mas... O tempo todo No 99% da viagem no tempo e tudo mais Não tem paradoxo nenhum É, o filme funciona super bem É muito bem amarradinho Inclusive tem review dele no nosso site Review velho Escrevi uns 15 anos atrás Que o filme saiu Mas enfim, tá lá Faremos de novo depois Tá lá É Mas é muito bom Então duas recomendações aí Pra quem gostou do Chris O'Dowd Como o personagem principal desse episódio Tem essas duas referências aí Pra procurar Porque são realmente muito bacanas Do episódio Agora vamos para o outro Agora a gente vai falar do episódio mesmo Cara, como um... Um... Como o roteirista faz diferença, né? Roteirista e bom ator também, né? E bom ator, mas assim Sim Esse episódio Ele está... Continua seguindo a linha do Jordan Peele Que é o... O showrunner, né? Uhum De fazer... A lista do... Do justiceiro social da internet, né? Ele está fazendo a listinha, né? Fazendo... A checklist, né? Já falei sobre isso Já falei sobre isso Já falei sobre isso Ele está pegando item A item Cada episódio é um... É um tema que ele tem a discutir, né? Uhum Esse é o tema São armas Obviamente Mas como... Esse episódio é muito mais refinado Do que os episódios passados Que eram coisas medonhas Eu concordo principalmente no... Do... Do Meteoro lá Que é lá Foi no jeito Esse episódio foi escrito pelo John... Glenn Morgan Glenn Morgan E o que ele fez? Esse cara... Fale mais a respeito Esse cara escreveu Arquivo X Escreveu Millennium Esse cara escreveu... Space Above and Beyond Ele escreveu... A Vingança de Willard Que é aquele que o cara controlava os ratos Ele escreveu... Aquela série de filmes Final Destination Que é... Premonição aqui no Brasil Premonição Os caras sabem como vão morrer Eles tentam evitar como morrer Vai mudando a maneira que o cara morre, né? Uhum Que mais? Ele escreveu um monte de coisa, cara Ele escreveu inclusive... Aquela série... Uhum No Arquivo X Tinha aqueles três amigos do Mulder, né? Que eram os... Os Lone Gunmen, né? Os... Os... Pistoleiros solitários, né? Eles tiveram uma série deles Que teve uma temporada Ele escreveu pra essa série também Então, assim É um cara que escreveu muito E muita ficção científica, né? Sempre envolvido com ficção científica Sempre envolvido com esses temas É... Isso realmente mostrou a qualidade dele, né? E... E esse episódio Deixa bem claro isso, né? O quanto que o... O roteirista faz a diferença Porque... Ah, beleza Você quer que eu fale sobre isso? Eu vou falar Só que tipo... O episódio Ele... Você consegue assistir o episódio Meio que sem saber qual é o tema Real que tá sendo discutido pelo episódio A mensagem tá ali A discussão tá ali A... A... A posição Do episódio Sobre o que é certo e o que é errado Está ali Uhum Só que não vem com um discurso no final Não vem alguém Ó, para a filmagem Peraí Câmera em mim Deixa eu falar o que eu quero falar Que é uma escolha ruim Foca em mim Mostrou-se uma escolha ruim Por alguns episódios Uhum Né? Esse episódio Ele faz Tudo que É... Todo... Todo... A exposição de tema Sem ser grosseiro Sem ser abusado Sem ser... É... Peitudo de falar Engole aqui o que eu tô falando Ele vai e ele te mostra o tema Com o ambiente Que escolheu se criar Que é esse ambiente É... Do... Do... Surrealismo Meio... Um onirismo É... Meio um sobrenatural Meio... Um antropomórfico Dá pra maquiado De sobrenatural Misterioso Mas não é Mas... Mas sim Mas... Tá lá Então nesse caso Nesse episódio Tem muito mais É... Muito mais mistério Do que E é um roteiro sólido É realmente um mistério Você fala Nossa, o que tá acontecendo De onde apareceu essa arma O que aconteceu Não sei o que E você vai se envolvendo Na história E a história vai te enrolando Cada vez mais E você vai ficando preso Dentro dessa história E daqui a pouco Você não consegue mais sair dela O episódio O roteiro Cumpriu a função dele Ele te manteve interessado Durante o tempo Não teve aquele momento Pra falar que não Teve a última cena Dos moleques Lá no final Que eu resolveria De uma maneira diferente Depois a gente vai falar Sobre isso Mas... No finalzinho Até esse último Momentinho Assim Não teve aquele momento Que eu falava Ah, vai Puta, lá vem, né Não teve o momento Do lá vem o discurso Senta que lá vem o discurso Sabe? Entendi Não teve esse momento No episódio Oi, Toddyn Tudo bem? Toddyn veio da opinião dele também O que eu acho Um mérito gigantesco Pra essa série Porque ela tava virando Senta aí que eu vou falar O que eu tenho pra dizer Pra vocês Sabe? Escuta o que eu tenho Engole o que eu tenho pra dizer, né? E esse episódio não Esse episódio é esperto É um roteiro Muito mais esperto Não é genial Não é... Não é o nível de Twilight Zone Que a gente espera Pensando na série clássica Não, não é Ainda é abaixo dos roteiros Do Rod Serling Na série original? Sim Ainda é abaixo dos roteiros Que ele tava Acostumado a escrever, né? Em Rvx, Millennium Sim Com certeza Mas... Nossa Muito melhor do que os... Bela diferença Finalmente assistiu o episódio Dessa... Tirando os dois primeiros Que eram bons também Os dois primeiros eram bons, né? Esse voltou pro nível Daqueles dois primeiros É, é É, é É um episódio legal Esse episódio é bacana Isso Gosto disso Simples assim É um episódio bacana É legal de assistir É confortável de assistir E ele é desconfortável De assistir ao mesmo tempo Ele é confortável porque é divertido Mas ele é desconfortável porque A proposta dele é essa, né? De mistério A proposta é te causar um desconforto, né? E... E ótimo É isso mesmo que tem que fazer Cumpriu com a sua proposta, né? Sim O episódio gira em torno dessa arma Dessa arma mágica, né? Que ela é mágica e não é mágica É, calma Essa que é uma das coisas mais legais De mistérios desse tipo, né? Que é... É uma coisa de meio que de interpretação, né? Sim E porque o próprio personagem principal Que chama Jeff, né? Ele... Ele é um professor, né? E a base de estudo dele é sobre Antropormofização Dos objetos, né? Tanto que ele tá discutindo com uma aluna lá Exatamente sobre isso, né? Não, você tá antropormizando as coisas, né? E não é o lado religioso Que você acredita que os objetos têm alma Não, você tá colocando características humanas Dentro desse objeto Né? Dentro desse... Então a menina tá achando que a bota Tá falando com ela A porta Não sei o que Tá falando com ela, né? E... Enfim A base de estudo dele é essa, né? Eu... O que é interessante Porque é o que tá acontecendo com ele É, né? Essa arma Esse objeto... Esse objeto mágico Da Twilight Zone Que apareceu na frente dele Que levou a vida do pai Né? O pai se mata com essa arma É... Estaria ele colocando É... Características humanas Nessa arma Ou a arma realmente tem É... Vontade própria Uma alma Tem uma alma Tem um... Essa aura dela Que faz com que as pessoas É... Tenham essa fixação Pela arma Né? E a arma tem um passado Já só sete pessoas tiveram essa arma Né? A arma tem uma lenda Que não Você não encontra a arma É ela que te encontra É... A arma tem medo de escuro Então você tem que deixar uma luz acesa pra ela Né? Então você tem todos esses... Essas lendas Que... Que rodeiam esse objeto Essa arma E... E as coisas vão ficando estranhas Né? Porque ele vai pra um clube Ele tem uma... Uma bala que tem... Nossa, o Toddynchou Soltou um monte de pelo Né, Toddynch? É... A bala tem o nome dele O nome Jeff E aí ele começa a conhecer um monte de Jeffs Então todo mundo que ele conhece Como é que você acha? Ah, eu sou o Jeff E aí você quer o Jeff? Eu sou o Jefferson Todo mundo é Jeff, né? Uma coisa que me... Que... Esse tipo de coisa É... Também é cópia de outros filmes E tudo mais, né? Um que me fez lembrar muito Esse episódio É o... Se não me engano O número 23 Sim Do... Que é o Jim Carrey, né? Um Jim Carrey Que o tempo todo ele vê 23, 23 Todos os números que ele vê na vida Elas somam 23 E aí... Tudo dá 23 Sim Né, ele nasceu É do Joe Schumacher esse filme Se não me engano Se não me engano Não sei Eu acho que ele deve ter nascido No dia 2 Mês 3 Diz, ok E o Roswell mandava 3 Sim Sabe, era uma coisa do tipo É E... É muito interessante Esse tipo de coisa, né? E aquela história Vamos pegar um outro filme aí Do Sonhadores, né? Que o cara pega um zípo, né? Um, aquele isqueiro, né? E começa a... Se eu falar que isso aqui É a fonte de toda a essência do universo Eu vou começar a achar lugares Que eu consigo encaixar esse zípo E ele pega, tipo, a toalha A toalha era quadriculadinha, assim Ele fala Olha só, esse zípo aqui É do mesmo tamanho do quadradinho E tal, né? Então você começa a achar maneiras De fazer com que aquilo Seja o sentido de tudo, né? É interessante que isso é Exatamente uma coisa psicológica também, né? De... A partir do momento que você começa A procurar determinada coisa Você começa a encontrar Isso em toda parte, né? Sim Por exemplo Ops Esqueci de... Normalmente acontece isso De vez em quando Quando você, por exemplo Vai comprar um carro E você tá afim De um determinado carro Você começa a ver o carro na rua inteira Você começa a ver ele em toda parte, né? Parece que tá em todo lugar O negócio só pra... É, exatamente E assim por diante Um detalhe Um detalhe desse... Desse episódio Que eu achei De uma sacada Muito boa É... Porque assim Ele encontra Jeff Em tudo, né? E ele... E é dito que o pai dele Foi um grande hippie e tal Tem um monte de... 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 Pôster de banda de rock Na... Espalhada pela casa O pai dele tinha um baixo É... Antigão e tal O cara que ouvia vinil E ele tinha uma camiseta É... Com coração De arco-íris e tal Né? Aquela coisa toda E no momento que ele tá Reencontrando esses objetos Do pai Vivendo a vida do pai Ali na casa dele O pai Acabou a luz Continuamos? Tá gravando ainda É, tá gravando É verdade Oi gente, voltamos É... Estamos aqui Nesse momento que ele tava Gravando O... Tava... Reencontrando o pai Né? Com esses objetos Ele bota um disco E esse disco É do Jefferson Airplane Né? Então a banda que ele tá ouvindo É Jefferson É Jeff também, né? E é aquela música Chama White Rabbit Né? E o episódio chama Blue Scorpion Né? Também é um bicho Com uma... Com uma cor, né? Assim o nome da música Que é o mesmo bicho É a mesma cor da arma Né? É Aliás esse... Esse... Essa música É do Surrealistic Pillow Né? O álbum deles Que é o álbum mais legal de todos Quem não conhece Pode ir ouvir Surrealistic Pillow Do Jefferson Airplane Muito bom Enfim Vou assistir também É escutar Escuta, escute, escute Bom, vamos fazer uma pausa Eu posso ver também no YouTube? Pode ver também Veja o clip Bom, vamos dar uma pausa A gente vai fazer uma pausa E já volta Bom, é isso aí Tamo de volta Nós e o Toddynho Né, Toddynho? Toddynho! Uma coisa que eu gostei muito Desse episódio É como ele... Ele representa esse espiral Da loucura Assim, do personagem Sim, sim, sim Isso é muito legal mesmo Ele começa tipo Ah, é só a arma e tal Ah, não quero isso aqui Joga a arma de qualquer jeito E tal Tem uma hora que a arma dispara sozinha Né? E tal Ele quer vender a arma E aí começa a aparecer Um monte de gente Procurando a arma Né? Porque a arma era super rara E a arma é tudo Tem essa mística Por trás da arma, né? E aí quanto mais Ele passa tempo Com a arma, né? Mais ele se apega A ela, né? Mais a... Ele se apega A arma Ou a arma Exerce controle Sobre ele Né? Tem esses dois lados Aí da... De leitura, né? Ah... Fosse um episódio Menos bem escrito Tivesse dado Pros outros roteiristas Dessa série Se escrever Não teria essa... Esses dois caminhos De interpretação Seria Não, é o cara Que se apega à arma mesmo Porque a arma É uma coisa ruim A arma A gente não pode ter armas E é isso aí Né? Esse é o ponto Agora Com esse episódio A gente tem esses dois lados Ah, o cara Tá se apegando A arma realmente Ele começa A não conseguir mais Se desvencilhar Da arma Porque ele tá Ele tá gerando Essa dependência Da arma Ou a arma Tem algo místico Realmente Que tá fazendo Com que ele não tenha Mais controle E não deixe mais A arma sozinha Porque Tem uma história paralela Que ele tá se divorciando Da mulher E tal A mulher Enfim Aquilo monte de coisa E aí ele vai Na reunião Com o advogado Lá pra Dividir os bens E tal Aquela coisa toda, né? E aí ele leva a arma junto E tipo É um negócio meio Cara Você não tá levar a arma Pra ir Na reunião Com a sua ex-mulher E tal E aí E o cara começa A não largar mais A arma E tal Até que De maneira muito esperta No final do episódio Ele tá lá Stalkeando a mulher A ex-mulher E tal Ele tá na rua Da casa da ex-mulher E ele tá com a arma Porque ele não larga Mais a arma E aí ele vai ser assaltado Naquele momento E aí ele tenta lutar Tal não sei o que Ele não consegue alcançar A arma Que tá no painel do carro Tal não sei o que A arma dispara sozinha De novo E mata Acaba matando O assaltante lá E o assaltante Chamava Jeff Então a arma Encontrou A arma O Jeff Que queria O Jeff Ou um Jeff, né? Então isso que é um ponto Do episódio, né? Ela tem que atirar Em um Jeff Ou no Jeff específico, né? Isso não é... É, exatamente Essa é uma das coisas legais Que deixa em aberto Fica em aberto Eu acho que tipo É o Jeff específico A arma tava esperando Só aparecer Aquele Jeff bandido No final, né? Ou era o dono? Como assim o dono? Não, então Porque a arma não dispara Se não for pro Jeff Tanto que quando ele tá No clube de tiro Ele coloca um monte de balas E a bala chamada A bala com o nome A bala marcada Junto no pente Das balas E ele tá lá atirando E aí essa é uma das cenas Engraçadas do Chris O'Dowd Que é ele comediante Porque ele vai atirar Pelas costas Ele fica fazendo um monte De inteligentes Pra atirar E tal E aí no momento Que ele vai atirar A bala trava A bala trava Na saída do pente E aí a hora que ele tira A bala Ele vê que a bala de F Trava Então ela não pode ser Gasta à toa Só num de F Só num de F Ou naquele de F Assaltante Esse é o ponto Eu acho que Como existe essa mística De que a arma encontra A arma procura Acha a pessoa Talvez a maneira Que a arma Tivesse de encontrar O Jeff Assaltante Fosse através Do outro Jeff Que recebeu Através do pai Enfim Enfim E aí Fica tudo bem E tal A vida dele Começa a deslanchar Ele se acerta Lá com a esposa Porque o cara Ia assaltar A casa da esposa Aí ele acabou Se acertando Lá com a ex-esposa Eles fazem um acordo Legal lá De divisão dos bens E fica todo mundo Ok com isso A vida dele Começa a deslanchar De novo Ele começa a botar A vida dele No trilho Porque Com o suicídio Do pai E a vida dele Meio que desmonta Ali E aí começa Tudo a andar bem E tal E aí ele decide Se desfazer da arma Essa eu acho A escolha Ruim Assim Do episódio Porque Se ele sabe Que a arma Tem esse poder Que a arma Tem esse Esse meio De encontrar O próximo A próxima pessoa A última coisa Que eu ia fazer Era jogar a arma No mundo Ou não A arma Vai dar um jeito De encontrar A outra pessoa E aí o problema Acontecerá de novo Ele Meio que tenta Eliminar Jogando no Rio Mas tipo Se você sabe Como é que é a regra Do jogo Ele participou Desse jogo Ele sabe O que a arma É capaz de fazer Ele não ia Simplesmente Jogar a arma Em algum lugar Alguém Fatalmente Ia achar a arma Sim Então É o ideal Seria destruir O que que eu O que que eu acho Que seriam opções Interessantes Uma opção Seria ele Jogar em Mordor Jogar em Mordor A casa dele Podia ter sido Assaltada E levaram a arma Ou Porque a polícia Leva a arma Porque ele matou O bandido Lá com a arma Na teoria Ele que matou A polícia Leva a arma E que a arma Podia ter sido Extraviada No momento De eles devolverem A arma Encontra uma maneira De não voltar Para ele Agora não ele Simplesmente jogar A arma Para o mundo De novo Eu acho Essa escolha Ruim do episódio Sabe Eu acho Que O personagem Esse Jeff Ele Ele sabe Como é que Esse brinquedo Funciona E ele não Seria estúpido De simplesmente Deixar a arma Aí Eu acho Que ele ia Ele tentaria Proteger Essa arma De alguma maneira Mas aí a arma Encontra os seus Meios De seguir o caminho Dela Eu acho Que seria Mais interessante Do que ele Jogar a arma Para o mundo Sabe Isso que eu A hora que eu vi Assim ele jogar A arma no rio Eu falei Ah putz Alguém vai pegar A arma logo em seguida Do que a arma Ser mais esperta Do que ele E a arma Encontrar uma maneira De sair Sabe Como Alguém leva a arma Porque roubaram a casa dele E roubaram a casa Já tinha sido introduzido No episódio Então você estaria repetindo O tema de Roubo de arma Quando ele entra Na casa da ex-mulher Para pegar as correspondências No comecinho do episódio A mulher está com uma outra arma lá Então Roubo de armas Roubo de armas Roubo de casas Já tinha sido introduzido No episódio Duas vezes Ele entrando na casa da mulher A mulher fala Ah que eu moro sozinho Aqui agora Então já teve roubo Nessa região Depois o bandido Que ia assaltar a casa Então O roubo de arma Já estava O roubo de casa Já estava introduzido No episódio Se você batesse de novo Em cima da mesma tecla Seria orgânico Agora ele jogar A arma para o mundo Eu acho fora do personagem Que já sabe Como que esse Esse brinquedo funciona Eu achei Um pouquinho preguiçoso Sabe Eu acho que foi aquela Putz Como é que eu vou acabar Isso aqui Ah ele joga arma no rio Eu achei Tivesse Tipo Aberto uma latinha de cerveja Mais tomado E reescrita a cena Teria saído uma coisa melhor Sabe Aquele Falta de cuidado No finalzinho Assim Sabe Para Eu achei interessante Essa cena Porque me fez lembrar Um outro Um outro filme Que foi muito mais Bem escrito E tudo mais Que é o Jumandi Jumandi sim Que também é um objeto Que é um objeto Mágico e tudo mais E tal Daí eles também Jogam No rio Ou na praia E tal As coisas E também é encontrada Por outras pessoas Sim É Então eu Eu pelo menos peguei Um pouco Essa referência Por assim dizer É Sim Do Jumandi É Mas É Mas o Jumandi Apesar de terem os riscos Do brinquedo E tal É Não é Não seria uma É O Jumandi Não tem maldade No brinquedo A arma Ela parece ser Viciosa Sabe Essa arma Desse episódio Ela tem Esse Esse lado Maligno Sabe De Procurar a próxima Vítima E tal O O O tabuleiro Do Jumandi Não tem Essa Malícia Né Ele é encontrado E tal Beleza E aí ele tem Os seus Ele tem Os seus poderes E tal Mas desde que a pessoa Queira participar Daquele jogo A pessoa escolhe Participar do jogo Com a arma Desse episódio E a pessoa não escolhe A arma Meio que vai Atraindo a pessoa Para o uso dela Uma coisa Uma coisa que eu achei Interessante Também Desse episódio Também a questão Da certa mística Com o objeto Foi também Outra referência Mas também Obviamente foi muito Mais bem escrita Que é o Senhor dos Anéis Com o anel Sim O anel do poder E tal Obviamente no Senhor dos Anéis É bem claro E explícito Que é um Realmente um Objeto mágico E que tem uma malícia Também E tem uma malícia E que tem O objeto Tem A grande Objetivo Daquele objeto É voltar Para o dono Né Voltar para o dono Sim Apesar que o Gollum Não faz isso acontecer Por muito tempo Só depois que é Mas o anel Ele sempre encontra Uma maneira Uma maneira de fugir Ele fica Ele fica com um portador Enquanto é Ok para ele Né No momento que o anel Se cansa Ele é Agora é hora de eu ir embora Ele encontra Uma maneira De enganar aquele portador Porque o portador O perca Né Então Do Isildur Que deveria ir lá E queimar o anel Pela primeira vez Deveria queimar o anel Em Mordor Ele Ele é enganado E aí o Isildur Fala Não Não vou Não vou queimar o anel E ele usa o anel No pescoço Até o momento Que o anel Decide que é hora de ir embora E aí ele vai embora E ele cai E ele é perdido E ele é esquecido Até o golo Encontrar X mil anos depois E aí ele encontra o anel E ele Fica com esse anel Escondido Durante um godzilhão De tempo Até que o anel Decide ir embora E o anel Engana de novo Cai na mão do Bilbo Bilbo fica com o anel Durante 70 anos Eu acho Cai na mão do Frodo E aí vai pro Frodo Então Ali o anel Tem Proeficiência Ele tem Ele tem Escolha Eu quero Esse dono Não me serve mais Né? O que eu acho Que deveria ser Uma característica Dessa arma É então Porque ela tem Malícia Ela tem Agora esse cara Me serve Agora esse cara Já cumpri a minha função Com esse cara Esse cara já cumpriu A função dele comigo Vou dar um jeito De ir pra outro Portador Outro Outro É eu senti muito Essa questão Outro dono Ele simplesmente Se desfazer Assim Da arma Eu acho Uma escolha Não tão feliz Poderia ter sido Uma escolha Teriam feito Alguma outra escolha Melhor do que Ele simplesmente Jogar a arma Pro mundo Sabe? Mas ok E aí O Jordan Peele Aparece no final Pra fazer um discurso Que tipo Meio que não tem Nada a ver com o episódio Porque ele fala Enquanto as pessoas Continuarem tratando Os objetos Melhor do que pessoas Mas não era sobre isso O episódio do Sr. Jordan Peele Você não entendeu O seu episódio Você produziu isso aqui Mas o senhor não entendeu Sobre o que a gente tá falando Então não precisava falar Você já Não apareceu Em alguns episódios Falando no final Então não precisava aparecer nesse Podia ter pulado também Só que não tinha o que falar Uma pequena Criticazinha Que eu tenho Com relação a esse Seu objeto Esse episódio É Quando a arma Vem diretamente Pro Jeff No comecinho do episódio? No comecinho do episódio O pai morre E tal As coisas O policial mostra A arma Que causou A morte dele O bilhetinho E tudo mais Da ok Eles levam Pra delegacia E tudo mais Depois volta Pra ele Uma caixa de correio E tal Esse tipo de coisa Pra mim Eu não peguei Não ficou claro Pra mim Será a polícia Devolvendo Ou não Mas de qualquer maneira É a polícia que devolve De qualquer maneira Eu tive a impressão De que veio No correio mágico Não, não É a polícia que devolve Daí eu fiquei estranho Pô, a primeira coisa que eu faria É devolver pra polícia Mas ok Se a polícia devolveu Volta junto Que também foi Pela investigação E aí a polícia devolve E devolve na casa Da ex-esposa Mas eu pensei que Ficasse Pelo menos Mais tempo É que não é claro Quanto tempo Passa Entre uma coisa e outra Mas é possível Que tenha passado Algumas semanas Entre um evento e outro Entre o pai se matar E ele receber A arma de volta É possível Que tenha passado Um tempo Porque não é claro Em quanto tempo Dura essa história Essa história Dura alguns meses Parece E as coisas Vai se passando Tem a reunião com o advogado Depois volta Com outra reunião Com o advogado Isso aí demora algum tempo Por mais rápido que seja Alguns poucos meses vão Então é um arco De alguns meses Essa história Então acho que Deu tempo de tudo isso E acho que também lá A polícia deve ser mais Rápida pra essas coisas Talvez Sim, sim Até porque foi um caso De suicídio Como o próprio policial Que fala lá no começo Ele fala Olha, é normal A gente investigar E tal É procedimento padrão Então meio que Eles tem que levar Pra ir lá E já devolve Sabe Procedimento Tem que fazer A gente vai Faz e já Vai normal Talvez seja um processo Mais rápido Enfim Mas foi a polícia Que devolveu Assim no comecinho Cara Gostei, viu Gostei desse episódio Eu realmente gostei Desse episódio Tá aí Tá aí mais uma vez Mostrando O quanto é importante Um bom roteirista É Porque de direção A direção é ok Do episódio É boa Fotografia Legal Falando em fotografia Uma coisa que eu Tive um pouco De impressão Desse episódio Principalmente nos momentos De loucura dele Tudo mais Com a arma Me fez lembrar Muito também Filmes do Terry Gilliam Sabe aquelas cenas Onde a câmera Tá bem pertinho Do rosto Tem um quê Tem um quê Sim É verdade Eu tive um pouco Essa impressão Meio de leve Porque o Terry Gilliam A fotografia dele É muito perto Do rosto Pra mostrar Muita loucura Alguma coisa assim Mas Eu tive essa É verdade Tem um Tem uma referência Um pouquinho De Terry Gilliam Bem apontado Tem sim Quanto você vai dar Pra esse episódio Tico? Acho que eu vou dar Um 3 3? Putz cara Eu vou dar Eu vou dar Um 3,5 Porque O Chris O'Dowd Ganha meio ponto Só de Chris O'Dowd Legal Porque eu gosto demais De ser ator Acho um ator Muito legal E Cara É Não é um episódio Genial Longe disso É não Mas Ele É muito Reconfortante Ver um episódio Mais Bem estruturado Na série Sabe? Eu tava ficando Desesperado Porque pô É Twilight Zone Meu Só vem uns episódios Ruins Como assim? Por que só vem uns episódios Ruins? Sabe? Esse episódio Não é genial Mas ele ainda Tá naquela Ah É um episódio Morno De Twilight Zone Da clássica Sabe? É um episódio Ah legalzinho Esse É daqueles Pra preencher Tempo Né Agora esse Nessa série Vira um mega episódio Né Com certeza absoluta Se não é o melhor É tipo Segundo Terceiro melhor É esse Esse do comediante Até agora São os São os dois melhores Os que eu mais gostei Também É Então Bom Tem mais um ainda Mais um Será que será bom? Ou não Tem o Seth Rogen Nesse próximo episódio Que é um ator Cômico também E é um ator bacana Assim Vamos ver Vamos ver o que vai vir Vamos ver Só que eles guardaram Os dois primeiros são bons Os dois últimos são bons E o meio é meio Deve ser alguma coisa assim Espero que seja Obrigado por nos aturar Por mais um episódio Nos vemos no futuro